Então assim, eu já esperniei, chutei o balde várias vezes na minha vida. E você tá me vendo aqui tão arrumadinha diante de você, mas eu já enfiei o pé na jaca fundo mesmo. Então, eu acho que foi maravilhoso, eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Eu, na verdade, tô entrando nesse processo de compartilhamento das minhas experiências, desde o livro O Medo do Sucesso e agora com o livro A Natureza Oculta e Iluminada, com o terceiro que eu já tô com ele aqui sendo elaborado, sendo gestado. Eu tô nesse processo de compartilhar com as pessoas porque eu sinto que eu acabei de tirar o pé da lama. Assim, o pé ainda tá pingando uma lama aqui, sabe? Eu acabei de sair de um lugar muito escuro de não saber onde eu tava. Então, eu percebo que eu posso me comunicar com as pessoas que ainda estão ali, se sentindo incomodadas, sentindo que essa história aqui tá mal contada. Porque tá mal contada, né? A gente veio da onde? A gente vai voltar pra onde? Esse período que eu tô aqui passando é temporário. Pra que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Quem são essas ingras que estão dentro de mim, falando comigo, né? Tem uma voz mais superficial que me faz sofrer, tem uma outra voz mais profunda, que me traz conhecimento, que me traz uma orientação mais segura nos momentos que eu mais preciso. Quem são essas várias faces de mim mesma? Qual é... O que é esse mundo interno? Quando eu fecho os olhos e me encontro com ele, né? O que é esse mundo externo? Tudo tá em constante mudança, em constante transformação. Eu vivo uma experiência que você viveu e eu sinto coisas completamente diferentes de você. Por que que isso aconteceu? Isso tá relacionado com o meu mundo interno? Está. Então, assim, a história toda é muito mal contada. Né? Eu não tô mais engolindo nada dessa realidade que contam pra gente.